Me acompanhe nesta pintura. Comecei preparando a tela com tinta acrílica. Inventei umas cores aleatórias para pintar. Só corroou. Olha isso! Parece um defunto. Ignorei e passei para o lado. Adicionei mais algumas cores e olha só! Parece que estão gripados. Pronto! Vamos ver como ficaram com o fundo verde. Ficaram pálidos. Decide saturar um pouco mais a pele. Nú! Ficou perfeito! O que é isso? Parece um pacote de linguiça. Agora ficou melhor. Terminei. Obrigado por assistir.